Quase Flipou, flipou E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, a gente vai fazer o que acontece se seguir a polícia A parte 2, já fiz a parte 1, deu muita visualização Mas hoje a gente vai tentar pegar situações diferentes aqui dentro do jogo Bom, eu lembro que eu liguei pra polícia na época E quando eles chegaram, aí depois eu comecei a seguir Dessa vez eu vou tentar encontrar, provavelmente você deve ter visto aí Um momento aleatório no mapa em que um policial começa a tocar sirene e ir atrás de alguém Não sei se você já seguiu, eu particularmente já E a gente vai saber o que acontece no dia a dia dele Será que vai ter loucura, será que vai ter abuso de autoridade, não sei Acompanhe o vídeo até o final que vai ser bem bacana Enfim, bom, na descrição tem a ShakeMods, se você precisa de grana Vai lá A ShakeMods, pacote 750 mil até 20 bilhões para PC Gamer, beleza? Você pode parcelar um cartão, pode pagar no boleto Se prepara que um novo DLC está por vir aí Ou uma nova versão do GTA V É isso, aguarda Como é que vai as coisas? Tá tomando aí? Então, eu vou dar uma andada aqui na rua pra ver se eu pego um policial Bem na hora que ele sai com a sirene doidão atrás de alguém Certo? Pessoal, eu encontrei aqui um carro de polícia Eu tava andando na cidade E a sirene começou a tocar Vamos seguir ele pra ver onde ele vai Como eu falei no início do vídeo Eu acho que a primeira vez que eu gravei esse vídeo aqui Eu tinha chamado no telefone E depois fiquei seguindo Aí eles tocaram a sirene e saiu Dessa vez não, não chamei Foi aleatório mesmo na rua E vamos ver, vamos ver pra onde eles vão Onde está a ocorrência O que está acontecendo Estou ligado que Alguns momentos Ó, tá passando sinal vermelho Já deu a volta aqui Não sei, hein Não sei pra onde esse cara tá indo, hein, véi Cadê o milhante? Eu, sinceramente, acho que até no online tem, né Você tá dirigindo o carro, de repente parece um Não sei se no online tem De repente aparece um carro de polícia Atrás de um de outro carro Ó, aí ele veio daqui de cima, ó O carro de polícia tinha vindo Nossa, mano Ele tinha vindo daqui de cima Até agora nada, hein E... E... Aí Nossa, eu bati Ih, rapaz, tá indo na onde? Parece uma bolinha ali Que isso Ah, é, eu fiquei olhando a bolinha Quase Quase, corre, 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 corre Ih, eu estou batendo Ele tá batendo Ih Putz Batendo civil ali Eita caçamba Vai ficar rodando? Olha só Olha só o policial Ele, de novo Ele passou aqui, véi Ele já tinha vindo daqui Mas deve ter Algum milhante Aqui por perto Que eles estão procurando Olha isso, cara Vai chegar uma hora Que vai pifar o carro da polícia E tanto ele bater, véi Olha isso Vai, ali é a reta linha Se o cara atrapalhou Ele virou Ah, deve ter algum Um bandido aí, né Possível Opa Não fecha o Os homens, não Hum, ó Ó a porrada Caraca, moleque E aí? Ah, parou É aquele cara ali Aquele cara ali, ó É aquele cara ali O bandido Encontraram o bandido Encontraram o bandido Encontraram o bandido Aí Encontraram Encontraram Vai, 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 vai Esse cara da frente aí, galera Ó Parou, parou Meu amigo, véi O policial atirando no civil, mano Normal Normal, pessoal Normal, pessoal Normal, véi Caraca Que loucura Ó o dia a dia Da polícia do GTA V Ó, agora ele vai sair Numa boa Ele vai sair Numa boa Ele bateu no carro Do cara Vai atirar em alguém? Que isso, cara Que que esse policial vai fazer? Parou o carro Ele parou na frente do carro do cara Que isso? Tá doidão? Nossa Tem um falecido dentro Olha lá Tá chamando reforço Será? Vamos ver o que que ele vai fazer, galera Vamos ficar aqui Voltou pro carro Caraca Tipo assim Ele atirou no cara Aí o cara saiu Ele não foi atrás Aí ele parou aqui na frente Pra ver o que tava acontecendo Será que ele chamou A Samu? Deve tá indo atrás de outro Vai, vamos Vamos seguir ele Esse aqui é Esse aqui é Lesado Esse aqui é Lesadaço, viado Vamos lá Vamos atrás Vamos atrás Quando sai assim É ocorrência Tá, galera Recebeu outra ocorrência Será que é do suspeito? Ó O policial Ó Nossa, mano Quase Flipou Flipou Caraca O policial O policial bateu no poste Flipou Vitagem, véi Vitagem da NPC Calcertinho Meu amigo Vai, vamos Vamos na cola, galera Vamos na cola Vou tentar pegar Algumas cenas diferenciadas Do primeiro vídeo, tá Caraca Já bateu Já foi atrás de um carro Atirou Matou um Eu acho que matou um O outro escapou Ele foi lá Olhou Mexeu no rádio Olha isso, véi O policial vai perder Vai perder os para-choques Tudo Esse tempo tá meio estranho, né Meio neblinado Pra quem joga GTA Online Tá acostumado Mas sai capotando Geral, maluco Vai, vamos lá, hein Vamos ver Aonde esse polícia Aonde esse polícia vai Até agora Só na rodovia aqui Opa Entrou aqui Vai sair rebocando geral Quer ver Vamos lá, vamos lá Ó Depois dessa daqui Eu vou ficar andando aqui na sessão Pra ver se eu encontro Tipo um policial correndo atrás Opa Achou Achou, achou Olha lá, olha lá, olha lá Juntou com outro polícia Caraca Que louco Que louco Tem polícia no ar Tem polícia no ar Caraca As polícias se conversam Meu amigo Meu amigo O cara tá no panto Mano Você escolheu um carro péssimo Pra dar fuga Olha o carro Que tá Mano É impossível isso, véi Impossível isso Olha o carro Que o cara tá dando fuga Tem até polícia Helicóptero Helicóptero Caraca Uma polícia interligou com a outra Que da hora, mano Eu nunca tinha visto O bandido O bandido tá no panto, cara Caraca Moleque Meu parceiro Tô querendo mudar esse tempo aqui, véi Tá muito feio Será que eu consigo aqui? Peraí, vamos ver Eu não posso perder eles, véi É aqui, ó Aí, aí Aí, aí Ficou bonito Vamos na cola Vamos na cola Meu Deus do céu, cara Será que vai parar? Será que o helicóptero tá em cima ainda? Mano A polícia tá Cara O cara tá dando fuga No panto, véi Como pode? Aí Parou Parou Era bandido mesmo Ih, levou tiro Foi, foi chumbolinar Deu um só Caraca O policial que eu tava seguindo Numa ocorrência E aí? Vamos continuar seguindo isso aqui? Continuar seguindo esse, galera Já que ele saiu com a sirene ligada Provavelmente ele vai encontrar outro policial Pra outra ocorrência Bom, a gente já viu aí um panto Né? Os caras bandidos dando fuga com um panto É, os Entram naqueles Vídeos de Os piores bandidos É Isso aí, véi Vou continuar seguindo esse aqui Se ele encontrar com outra polícia Ou Encontrar um bandido Eu Volto, beleza? Então eu vou dar aquele cortinho básico Galera, eu acho que ele, ó O policial ficou bravo com aquele carro ali, ó Ó, 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 ó Ó Se liga Ele deu na traseira do carro Aí o carro segurou Ele foi Deu de novo na traseira do carro Esse policial aqui é meio Meio arrogante, hein Olha lá, ó Ih Vai atropelar Ih Tá moleque aqui Outra ocorrência Outra ocorrência Nossa, mano Que isso, policial Tá doidão Olha lá O cara desceu O cara desceu Era bandido Era bandido mesmo Era bandido mesmo Ih Ruxou 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 Tomou Ah, ruxar O policial tava no cover, pô O policial tava no cover Realmente era bandido, véi Tá vendo? Um monte de bandido na rua Cuidado, galera Já era, policial Já era Acabou com o miliante Acabou Vamos ver Olha o carro Acho que eu vou reformar o carro dele, véi Não dá Eu tenho que tá dentro O carro aqui do bandido Bom A última agora A última É Vou esperar a sirene A sirene dele tocar aqui E vamos fazer a última Bom Tivemos um 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 abuso de autoridade Na minha opinião O cara nem atirou Saiu correndo Ele deixou de lá Olha lá, olha lá, olha lá Ó Ó Ó Ih, mostrou o dedo pra polícia Ali o cara, ó Mostrou o dedo pra polícia Esse cara aí, ó Ó Ó É bandido, é bandido Tá mostrando o dedo, olha lá, ó Ih, arrumou Ai Quase bati Arrumou pra cabeça Polícia 24 horas Polícia 24 horas Alô O cara tá com o dedo pra fora ainda? Ah Eu bati na polícia Aí os caras ficam bravos comigo Ah lá Vai atirar Vai atirar Ah lá, ó Ele me largou Matou milhante E foi atropelado O policial Olha aí Nossa, velho Cenas fortes, hein Foi atropelado o cara aqui? Cenas fortíssimas, mano Seguinte Vou reviver aquele policial ali Calma aí Vou ali reviver ele Fez um bom trabalho Aí Você quer vida aí? Você guarda? Boa Seu carro tá aí Tá sangrando Vai no médico Que moleque? Tá pensando o que? Vai ser a última, hein, galera Já saiu bolado Já saiu bolado Sangrando Indo pra outra ocorrência Sumiu? Sumiu Sumiu, velho Bom, ia seguir de novo Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o Seguindo a Polícia Parte 2 Teve mitagem Teve Abuso de autoridade Teve Junta com Um policial A justiça juntou com o outro Pra ir atrás do outro Que tava de panto Meu amigo Só uma coisa doida Bom, se gostou, galera Espero que vocês tenham gostado Bom, galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!